Cristo Vem ser ar Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pais multiplicou Além vinho Transformou Vem família Mas Jesus Vem ser ar Eis discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus Os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo Peixe e pão E Jesus que os convida Sei a vir Vem ser ar O mestre chama Vem ser ar Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pais multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser ar Quem sedento Se achar Vem a Cristo Sem tardar Pois um vinho Sem mistura Ele dá E também Davi no pão Que nos traz Consolação Eis que tudo Preparado Já está Vem ser ar Vem ser ar O mestre chama Vem ser ar Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pais multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser ar Breve Cristo Vai descer E a noiva Receber Seu lugar Ao lado Do Senhor Jesus Quem a fome Suportou E a sede Já passou Lá no céu Irá cear Em santa luz Vem ser ar O mestre chama Vem ser ar Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pais multiplicou Água em vinho Transformou Vem faminto A Jesus Vem ser ar Vem ser ar Poucos pais multiplicou Água em vinho Tchau Obrigado.